Na 36ª sessão do ano, os vereadores aprovaram por unanimidade sete projetos e um requerimento. Uma das matérias é o projeto de lei complementar encaminhado pela Prefeitura, que adota o piso salarial nacional e altera a tabela de vencimento dos professores da educação básica. O valor foi fixado em R$ 3.845,63 para jornada de 40 horas semanais, conforme reajuste estabelecido pelo Ministério da Educação. A proposta recebeu oito emendas. Três foram retiradas pelos autores e quatro foram rejeitadas nas comissões, portanto, não submetidas à votação. A emenda de número 1, apresentada pela Comissão de Justiça e Redação e aprovada em plenário, faz correções textuais. Outro projeto aprovado é a proposta do vereador Renato Santiago, que cria o selo Amigo do Esporte, em São José. Este selo será conferido a empresas que contribuírem com projetos sociais de incentivo à prática esportiva. Também receberam votos favoráveis dos vereadores projetos para a denominação de ruas na cidade. Ainda na sessão, os parlamentares apreciaram o requerimento apresentado pelos vereadores Amélia Naomi, Juliana Fraga e Zé Luiz, que busca instituir na Câmara uma frente parlamentar contra a privatização da Sabesp. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Legenda Adriana Zanotto